Falando de saúde, a procura por alimentação que não utiliza produtos de origem animal tem aumentado nos últimos tempos. É o vegetarianismo. Quem é adepto desse estilo de vida garante que é uma opção saudável de alimentação. Os irmãos Javerson e Geandro são vegetarianos. A família optou pelo estilo de vida por princípios religiosos. Na geladeira, um cardápio colorido. Legumes, verduras e frutas. Proteínas como carne não tem lugar. E para quem pensa que faz falta, basta olhar a variedade de produtos na dispensa. Opção é o que não falta. A princípio, deve-se comer variedade de alimentos. É muito importante. Porque às vezes você não encontra uma proteína em um certo alimento, em um certo vegetal, mas em outros vegetais você encontra. Então isso vai se conectando e vai nutrindo o seu organismo com várias proteínas. Na mesa, o cesto de frutos oferece uma infinidade de nutrientes e vitaminas. O bolo de cenoura não leva qualquer ingrediente de origem animal, como leite e ovos. Para Geandro, o vegetarianismo também pode ser uma forma de proteger os animais. Essa busca vem se facilitando muito. Então a conscientização mundial, as pessoas estão se conscientizando que uma alimentação mais rica em frutas e verduras e mais pobre em gorduras, em produtos embutidos, tem facilitado, tem aumentado a imunidade, a saúde. As pessoas estão se conscientizando pelos meios de comunicação. De acordo com uma consultoria especializada em hábitos saudáveis, o Brasil tem cerca de 30 milhões de pessoas que se identificam como vegetarianas. Esse número é duas vezes maior quando comparado ao ano de 2012. Para quem deseja uma dieta sem alimentos de origem animal, além das bancas de hortifruti, os supermercados oferecem uma gama de produtos para variar o cardápio. Linguiça, hambúrguer, carne moída, almôndega e até um escondidinho. Tudo de origem vegetal. No mercado hoje a gente já tem as substituições, né, como algumas proteínas veganas, que vêm aí em formas de linguiça, de bife de hambúrguer, de almôndegas, que são feitas da própria planta com sabor de carnes. Existem diversas doenças relacionadas à obesidade, entre elas hipertensão, diabetes e até mesmo câncer. E uma dieta baseada em frutas, vegetais e outros produtos orgânicos é uma opção para quem deseja uma vida mais saudável. Essa nutricionista alerta que essa mudança deve ser feita de forma consciente. É importante a ajuda de um profissional para evitar que o organismo tenha carência de nutrientes essenciais para o bom funcionamento. Desde que a pessoa saiba quais os alimentos substituir, na quantidade certa, né, com os exames, né, acompanhamento de exames frequentes, ela pode estar fazendo.